Olá pessoal, bacana, estamos aí mais uma vez coladinho com vocês aí pra te ajudar, legal? Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Ednei, tá bom? Ednei. E eu vou trabalhar com vocês aqui o código penal. O código penal. Tá legal? Hoje nós vamos gravar uma dica para o pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Você que tá se preparando aí, tá? Concurso PM-MG. Olha aí, bacana, tá bom? Concurso PM-MG. Vamos estar te ajudando aí, tá bom? Pessoal, vamos falar de um crime que tá previsto no artigo 29 do Código Penal, que fala do concurso de pessoas, tá bom? O que é concurso de pessoas? Concurso de pessoas é as pessoas se juntarem para cometer um delito. Professor, isso é organização criminosa, formação de quadrilha? Não. Nada, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá bom? Vai chegar no momento certo, nós vamos falar sobre essas questões. Mas hoje nós vamos falar do concurso de pessoas, tá bom? Vamos lá. O artigo 29 do Código Penal diz assim, Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Artigo 29 do CP, leia-se, Código Penal, que trata do concurso de pessoas. Pessoas, concurso, 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 pessoas, concurso de pessoas, tá bom? Tá legal? Então, o texto da lei diz o quê? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este culminadas, culminadas, na medida de sua culpabilidade. Ou seja, três pessoas, quatro pessoas, um exemplo, duas pessoas, elas estavam tomando uma cerveja na praça ou passeando, elas resolvem cometer um crime de invasão. Invasão. Vamos invadir aquela residência, um exemplo. Cometem um crime de invasão. Vamos invadir aquela residência, não tem ninguém lá, para cometermos outro crime, que é o crime de furto. Vamos furtar aquela casa, vamos furtar alguns objetos lá e vamos nos dar bem. Tá legal? Então, essas pessoas se reúnem e vão lá. Elas estão em concurso de pessoas, tá vendo? Elas estão em concurso de pessoas, tá legal? Então, elas iriam responder. Agora, veja bem o que diz o parágrafo. Primeiro, já que o capo te diz que cada uma irá receber a pena aquela infração combinada. Mas aí vem o parágrafo primeiro que diz, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. Tá legal? O que que seria um crime... Vamos dar um exemplo. Um crime... Vou tirar a invasão aqui. Vou deixar um exemplo só do crime de furto. Vamos ver se a gente consegue classificar aqui e trazer um entendimento para você. O crime de furto. Duas pessoas, dez horas, dez horas, resolvem furtar uma residência. Tá legal? São duas pessoas. O primeiro, ele entra lá, ele comete o quê? Ele arromba o escritório. Ele arromba o escritório. Arromba o escritório que tem na casa. Tá legal? E lá ele, dentro, o primeiro, ele arromba o cofre. Também, depois que arromba o escritório, a porta, ele comete o crime de arrombamento do cofre. Leva um pé de cava, meteu lá e arrombou tudo. Olha o que está dizendo a inteligência do parágrafo primeiro. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. Tá legal? Então, o que que significa dizer isso? Presta bem atenção. O primeiro cidadão, ele atuou no arrombamento do escritório e do cofre. Só que o segundo cidadão aqui, no momento que esse estava arrombando o escritório, ele estava na cozinha. Ele estava na cozinha lá, olhando a geladeira, observando. Ele não participou do arrombamento do cofre. Ele participou somente do arrombamento do escritório. Depois que a porta arrombou, ele falou, agora você fica aí que eu vou descer, vou ver outra coisa lá pra baixo. Só que no momento que ele está no andar de baixo da casa, o vizinho, o alarme dispara, o vizinho grita, etc. e tal. A polícia acionada, alguma coisa ocorre, que eles vão embora e esse cidadão aqui, ele só participou da invasão do escritório. No momento que esse cidadão, o segundo indivíduo aqui, o primeiro, ele cometeu o crime de invasão, arrombamento do escritório e do cofre. O segundo, ele só participou da invasão do escritório, do arrombamento do escritório. Porque no momento que arrombou a porta, ele desceu. Está tudo registrado na câmera, tá legal? Então, o que vai acontecer? Vai haver uma instrução processual, um inquérito e vai culminar lá com uma audiência criminal. E o juiz, então, vai dizer o quê? Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. Nas imagens internas da residência, percebeu-se que o segundo indivíduo, ele só participou do arrombamento da porta. Ele deu até uns empurrões lá na porta, mas ele não arrombou o cofre. Então, está tudo devidamente registrado pelas câmeras. O advogado de defesa vai alegar isso para o magistrado e vai falar, Excelência, em que pese o meu cliente ter participado da invasão da casa, do arrombamento do escritório, ele não participou do arrombamento do cofre. Então, por força do parágrafo 1º do artigo 29, reduza, diminua a pena dele de arrombamento, de invasão, diminua aí de um sexto a um terço. Exemplo, suponhamos que o juiz lá na dosimetria da pena, ele deu lá 10 anos, vou botar aqui, 6 anos, muita cadeia para arrombamento, botar 6 anos de prisão. Ele aplicou para os dois, só que a defesa do segundo alegou o parágrafo 1º. Excelência, ele só participou da invasão do escritório, está devidamente registrado nas imagens, então, vossa excelência, diguine-se em reduzir a pena de um sexto a um terço. Suponhamos que o juiz entenda que vai reduzir só um sexto, então ele vai reduzir um ano, menos um ano. A pena que vai é de 6 para o 1º, para o 2º será de 5 anos, porque ele reduziu e chegou-se a 5 anos. E se o juiz, olhando lá o artigo 59 e as condições jurídicas desse segundo acusado, ele, não, vou reduzir até mais. Aqui está dizendo que o juiz pode reduzir de um sexto a um terço, está legal? Imagine que o juiz, então, resolva reduzir um terço. Você vai dividir 6 por 3, vai dar 2 anos, o juiz vai reduzir um terço. Ao invés de ser 1, ele vai reduzir 2 anos, 2 anos, está legal? Que vai somar, vai dar 4 anos, 4 anos, está legal? Então, olha a diferença. Então, é isso, basicamente, que vai acontecer com esse segundo indivíduo. Ainda não termina, tem o parágrafo segundo que diz assim, Se algum dos concorrentes, se um dos dois lá, quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Está legal? Então, vou desligar, vou desligar. Vou sair da frente, você vai printar aí. Nós vamos voltar para a gente refletir ali no parágrafo segundo do artigo 29, está bom? Vamos dar exemplos para que você, então, vá para a sua prova aí de soldado do Estadão de Minas Gerais. Né? Ah, fiado. Está legal? Então, vamos lá. Se, a parágrafo segundo. Se, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste. Presta bem atenção. Os dois cidadãos, indivíduos, estavam caminhando na praia e, de repente, resolveram praticar um crime de furto. De furto. Olharam uma casa lá e falaram, essa casa está sozinha, o morador não está aí, vamos furtar essa casa, vamos pegar uns bens lá, vamos. Então, os dois, eles começam a praticar o quê? A invasão. A invasão. Eles começam ali a forçar a porta daquela casa e até que eles adentrem, até que conseguem arrombar a porta. Ok. Só que são dois. O primeiro, o primeiro indivíduo, quando arrombou a porta, a porta caiu no chão, ele falou, ó, eu vou ficar aqui fora, não vou entrar lá dentro, não. O primeiro, então, comete somente invasão. Invasão. Ou melhor, comete arrombamento. Arrombamento. Então, ele arrombou a porta, ele participou do arrombamento, tá legal? E aqui, depois que a porta foi arrombada, e o colega número dois fala, vamos, vamos entrar aí, cara. Ele falou, não, não vou entrar, eu não vou ficar, vou ficar aqui fora, dando cobertura, não vou entrar. Ele não quis participar. E a inteligência do parágrafo é o seguinte, ó, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ou seja, ele achou que já estava bom, ele falou, ó, só vou arrombar. Eu não vou furtar, não vou invadir, eu só vou arrombar. Você, ah, vou ficar, então você fica aí. Então, ele vai ficar aqui fora. Esse cidadão, o segundo, vai entrar, ele vai cometer o arrombamento. O arrombamento. Ele cometeu a invasão. Invasão. E ele também cometeu o furto. Olha pra você ver. Tá vendo? As ações dele, como elas são diferentes, o segundo é diferente do primeiro. Olha aqui. O primeiro só ajudou a forçar a porta. O outro também forçou a porta, invadiu a residência, furtou. Lá dentro até destruiu. Destruição de patrimônio. Destruiu o patrimônio. Ó, cometeu o crime de destruição de patrimônio privado. Tá legal? Aí, veja bem. Eles vão embora. Amanhã ou depois, a polícia bate na porta, porque foram filmados, houve testemunha, prende os dois. Tá legal? Aí, na hora que o juiz vai aplicar a pena, o advogado do primeiro fala, excelência, olha aqui. O meu cliente, como demonstra as imagens aí, as testemunhas, né? Informaram. Ele só participou do arrombamento. Ele só forçou a porta. Ele não entrou. Ele não quis participar da invasão. Ele não quis participar do furto e nem da destruição de propriedade privada. Ele ignorou tudo isso, ficou cá fora e já fugiu. Então, o que que o V. Exª tem que fazer? Aplicar só a pena do arrombamento. Ao passo que o segundo vai incorrer nessas três penas aqui, ó. Nas quatro, né? Então, veja bem. E será aplicada as penas a ele pelos crimes que ele cometeu. Tá legal? Agora, a parte B do parágrafo segundo tem uma parte interessante que diz assim. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Vou conferir aqui o reloginho rapidamente para a gente destrinchar isso aqui. Tá legal? Então, vamos. Primeira fase, primeira parte do parágrafo segundo superada. Vamos apagar para a gente entender a parte B do parágrafo segundo do artigo 29. Ok. Diz a pena, ela será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Agora, aqui, nós temos que refletir. O que seria um resultado previsível? Um exemplo. Vou dar um exemplo prático para você. Tá legal? Olha aqui. Eles entram na casa. Eles invadem a casa. Arrombam a casa. Invadem a casa. Os mesmos. Eles sobem para o segundo andar. Lá em cima da casa. Eles fazem o quê? Tá todo mundo. É uma casa de praia. É um exemplo. Não tem ninguém em casa. É um sítio afastado. Os vizinhos estão por ali. E lá eles resolvem fazer uma festinha. Um exemplo. Vamos fazer um churrasco aqui. Beleza. Vamos fazer um churrasco. Então, eles já invadiram a casa. Já estão lá comendo e brincando. Bagunçando. Tudo está rolando lá dentro. E eles resolvem, então, fazer um churrasco. Um exemplo. Vamos fazer um churrasco. Legal? Aí eles não acham a churrasqueira. O que eles fazem? Eles improvisam lá na cozinha. Uma grelha com fogo. As trempas acesas por baixo. Eles improvisam alguma coisa lá. Tá legal? E botam fogo lá na cozinha do cara. Da casa. Ou na sala. Ou na varanda. Certo? E, de repente, eles são surpreendidos. Eles levam um susto. Parece que alguém grita. E eles saem correndo. Eles saem correndo e vão embora. Saem de lá e vão embora. Só que eles não apagam a churrasqueira. Olha aí. Olha para você ver. Eles não apagam o fogo. Aí ocorre o quê? Um incêndio. Não tem um exemplo mais prático do que esse não, tá pessoal? Ocorre um incêndio. Ocorre um incêndio que destrói toda a residência. Literalmente. Destrói toda a residência. Queima tudo. Entendeu? Agora veja bem. Botar um churrasco. Acender um churrasco lá. É de qualquer maneira. Acender um fogo lá dentro. É um resultado previsível? Sair correndo e deixar o fogo lá. Não é previsível que aquilo pode provocar um grande incêndio? Claro que é. Então é justamente isso que o parágrafo segundo trata. Olha para você ver. Eles invadiram a casa. Exemplo. Pena pelo crime de invasão. É um ano. Exemplo. Olha pessoal. Isso aqui é claro que são questões abstratas. É que eu estou tomando como exemplo. Invadiram. Agora veja bem. O incêndio. Um exemplo. Pena de quatro anos. Tudo de forma abstrata. Não é isso que acontece. Então veja bem. Na soma dos dois vai dar cinco anos de prisão. Cinco anos de reclusão. O que que diz o artigo? Tendo em vista que eles. Olha aqui. Que eles sabiam. Deveriam saber. Porque isso aqui é um resultado o que? Previsível. Previ. Previsível. Previsível. Tá legal? Isso aqui é previsível acontecer. Então imagina para você ver. Eles sabem que isso poderia ocorrer. Um minutinho pessoal. Beleza. Previsível. Não é pessoal? Deveria saber que isso aqui é um resultado previsível. Não é só aqui pessoal. Previsível. Não é dois. Aí o que que vai acontecer? O artigo. O artigo segundo. A parte B. Essa pena será aumentada até a metade. Levaram cinco anos. O juiz então vai aumentar a pena. O Ministério Público fala. Senhor doutor. Excelência aplica aí. A inteligência da parte B. Do parágrafo segundo. O artigo 29 do CP. Aumenta essa pena até a metade. Cinco anos. Mais dois anos e meio. Olha aqui. Dois anos. E meio. Total. Sete anos. E meio. De reclusão. Por quê? Tendo em vista. Que os atos deles eram previsíveis. Tá bom? Então a pena pode aumentar até a metade por inteligência do parágrafo segundo do artigo 29 do Código Penal. Pessoal, então basicamente é isso. O artigo 29 trata do concurso de pessoas. E fica aí essa dica para você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Tá bom? Um grande abraço para você. Tudo nosso. Tchau. Obrigado. Tchau.